Bom dia, Deus abençoe e te guarde. Bem-vindo à oração do bom dia. Eu quero orar por você e apresentar a sua vida em oração nesse dia de hoje. A Bíblia diz que muito vale o poder de uma oração. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Então, eu quero orar por você para abençoar o seu dia. Mas antes de orar por você, eu quero falar algo da parte de Deus. Algo muito importante. Eu sei que você tem problema. Deus também sabe. Deus, Ele te olha lá do céu. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe a dificuldade. Ele sabe como é difícil. Ele também vê a lágrima, a tristeza no coração. O Senhor é aquele que vê tudo. O Senhor, Ele está contigo. Não pense que Ele não está vendo ou não se importando. Você é a pessoa que Ele mais ama, que Ele fez a imagem e semelhança dEle. Mas você pergunta, do que me adianta isso? Olha o meu problema. E agora, por quê? A pergunta é por quê? O porquê? Será que Deus não está me vendo? Se Ele está me vendo, por que Ele não está fazendo nada? Todos nós passamos por lutas. E o porquê da luta? Quanto maior a luta, maior vai ser a bênção de Deus na sua vida. Então, não desista da luta, porque a bênção é para quem lutar. Então, passe, porque toda luta, ela vem, mas ela passa. Ela passa, ela vai embora. E todo o processo é para nos aperfeiçoar. É para a glória de Deus. E não desiste, porque você tem uma promessa. E essa promessa só vem depois da luta, porque ela é conquistada por esforço. Por não desistência. Então, seja o que você está passando, vai passar. Essa luta vai passar. E Deus está contigo. No meio da tua luta, Ele não te desampara e não te deixa só. Não tenha medo, mas prossiga em frente, porque Deus é contigo. Você tem promessa de Deus. E essa promessa vai se realizar. Depois dessa grande luta. Eu quero que você segure essa revelação de Deus hoje na sua vida. E eu tenho um versículo da parte de Deus para te entregar. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2. Diz assim... Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha aqui, que versículo que Deus nos deu. Quando Deus fala de fogo, de rio, de chama. Ele está falando da tua luta, do que você está passando. E Deus diz que quando você estiver na água, Ele vai estar com você. Ele não vai te deixar sozinho. E quando passar pelo rio, você não vai morrer. Você não vai morrer no meio dessa luta e nem vai perder essa luta. E quando você passar pelo fogo, nada vai te acontecer. Porque o Senhor é quem te guarda. Você é escolhido de Deus. Deus te deu um nome. Você é amado do Senhor. Ele não vai deixar você morrer nessa luta. A tua fé é morrer. Mas levanta a tua fé. Levante-se e toma posse da promessa que está depois dessa luta. Fique firme. Deus está contigo agora, nesse momento, enquanto eu falo com você. Se Deus te deu um nome e te chamou como escolhido, coloque agora no comentário o seu primeiro nome. Escreve Deus está comigo. Por que eu estou pedindo isso? Porque cada vez que você fala ou você escreve, você dá legalidade. Você abre uma porta para Deus no mundo espiritual para entrar e trabalhar a seu favor. Então escreve o seu primeiro nome aí nos comentários. Escreve Deus está comigo. Porque eu tenho certeza que você vai vencer essa luta. Escreva, mas com muita fé. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar vitória. Seu primeiro nome e Deus está comigo para abrir essa porta para Deus entrar. E se você está aqui nesse canal, nessa oração, pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E a partir de hoje, eu vou também te adotar em oração. E sempre que eu estiver orando, como você vai pôr o seu primeiro nome, eu quero orar pela sua vida. E tenho certeza que Deus vai cumprir todas as promessas em sua vida. Amém? Não falo aqui sobre religião, mas eu falo sobre Deus. Deus é Pai. E o Pai que é o melhor para você. Se você está chegando agora, se inscreva agora no canal para receber essas orações que eu faço aqui. E tudo que eu falar da parte de Deus que chega até você. Aqui embaixo, logo abaixo, as palavras em vermelho, inscrever-se. Clique nela. E ao lado, você vai ver um símbolo de um sininho. Clique nele. E por último, verá a palavra todas. Eu quero que você clique. É somente isso. E seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Eu quero orar por você. E que através dessa oração, você possa receber e sentir a força de Deus. E o amor de Deus em sua vida. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único para você não sofrer. E para você também ter a vida eterna. Agora, eu quero orar por você. A oração do bom dia. Ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te apresentar essa vida agora, essa pessoa. Senhor, como eu disse, eu tenho certeza. Não a deixe só. Guia ela nesse caminho, nesse dia de hoje. Livrando ela do mal. Senhor, dá o caminho, a estratégia para que ela vença nesse dia. Minha, todas as coisas, Senhor. Senhor, desce com a Tua justiça. Senhor, quando ela passar, o Senhor segura na mão dela nesse vale. Não deixe ela cair. Fortalece ela agora. Coloca a fé dela em alta. Dá saúde. Dá uma força extraordinária para vencer. Meu Deus, abençoa o dia de trabalho. Abençoa o trabalho das mãos. Tudo que ela fizer hoje, meu Pai, que dê certo. Que o Senhor esteja com ela, aonde ela for. Que ela seja bendita ao entrar e ao sair. E que tudo, Senhor, ela seja guiada pelo Teu Espírito. Meu Pai, que o Senhor a guarde e a proteja. Abençoe e multiplique o trabalho das mãos dela. Guarda a família dela, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. O amor do Pai, o amor do Filho e o amor do Espírito Santo estão sobre a sua vida agora. Por quê? Porque Deus te ama. E se essa oração for importante para você, eu quero te pedir, pela fé, compartilhe agora com sete pessoas. Sete é o número da perfeição de Deus. E é o número que vai abençoar a tua vida, compartilhando. Então, Deus vai mostrar quem são essas sete pessoas. Compartilhe pelo Zap. Pessoas que precisam de Deus. Compartilhe agora. Essas pessoas que você enviar, também sentirão a força. E o amor de Deus, como eu e você sentiu agora. O amor nas palavras. O amor na presença. A força dentro de nós. Porque a presença do Senhor é uma alegria e a força dentro de nós. Saiba que você é uma pessoa muito especial. E que Deus te ama e não abre mão de você. Jesus também te ama e quer te abençoar. E agora, eu também amo você. Conta com as minhas orações. Porque amar é cuidar. E eu quero cuidar de você em oração a partir de hoje. E se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Deus abençoe a tua vida e te guarde de todo mal. Tenha um dia abençoado.